Por meio de denúncias, um homem de 29 anos que estava foragido da justiça, ele foi preso no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. Dois rojões e um binóculo estavam entre os materiais apreendidos. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia para repercutir, eu vi ali na foto alguns materiais, tem arma de fogo, munição, binóculo e como chama o trem lá, que eu falei, rojão, discreto. Pô Alessandra, você tem informação desse caso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa que nos acompanha. Nico, esse homem, ele foi preso na madrugada de hoje aqui em Governador Valadares. Esse homem foragido, ele tem 29 anos e ele estava numa casa de 4 andares, aliás, de 3 andares, na rua Fagundes Varela, no bairro São Cristóvão. E esse homem, ele estaria constantemente no terraço dessa casa e de lá ele observava essa movimentação toda que acontecia ali na rua. E foi no momento ali dessa movimentação estranha que a polícia percebeu que poderia sim tratar-se desse suspeito. E então foi feita a investigação e essa constatação foi feita, foi confirmada que realmente era esse suspeito. A polícia viu também que esse homem, ele estava armado. Então, durante a abordagem, foi solicitado o reforço, né? E a polícia entrou no imóvel e encontrou esse suspeito, Nico, atrás da porta do quarto dessa residência. E esse homem, inclusive, tentou se passar por outra pessoa, deu o nome falso, mas não teve jeito não. Ele foi, então, preso pelos militares. Além de mandado judicial em aberto, esse suspeito ainda tem passagens por tráfico de drogas, homicídio, também por porte ilegal de arma de fogo. E seria um velho conhecido da polícia por envolvimento com o crime organizado nos bairros Fraternidade e também no São Cristóvão. A polícia, durante ali aquela verificação no imóvel, encontrou ainda dentro de uma caixa da descarga do banheiro bem ao lado do quarto onde esse suspeito foi preso, jogado lá dentro dessa caixa da descarga uma pistola 380 carregada com 12 cartuchos. Além disso, foram encontrados ainda dois rojões e um binóculo. E esse binóculo, de acordo com essas investigações, Nico, ele seria para monitoramento tanto da polícia quanto de gangues rivais desse suspeito. São essas as informações preliminares passadas pela polícia, Nico. É, obrigado, Alessandro. Que trem esquisito. Por que servem esses rojões, hein? Que trem esquisito. Parecendo que esse trem lá de... não é que esse negócio de estourar pedra, não. Negócio esquisito, parece. É, trem esquisito.